Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo, professor de Geografia. E o professor vem trabalhar com vocês hoje uma nova aula didática, uma aula em formato de vídeo sobre as principais habilidades e conteúdo do segundo bimestre. Então nós vamos agora dar sequência ao nosso currículo do segundo bimestre. E o professor gravou aqui, utilizou de recursos visuais para explorar melhor a habilidade a ser estudada. Então olha lá, geografia, tema, formas de representação e pensamento espacial. O professor trouxe de fundo aí uma imagem de uma esfera, uma imagem esférica do nosso planeta Terra, como vocês podem visualizar. Ele dividido aí, que seriam dividido em paralelos, né? E mostrando aí, o que o professor quer chamar atenção para vocês é que essa própria imagem já está mostrando uma das formas de representar o nosso espaço, através de mapas, uma forma de representação do planeta. Tudo bem? Então presta atenção na aula, pegue o caderno de vocês, anotem as anotações mais importantes, faz aí os registros, para depois servir esses registros como respostas lá no Google Forms. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. O objeto de conhecimento, mapas e imagens de satélite, representação das cidades do espaço urbano, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Então o tema da aula é o objeto de conhecimento que o professor acabou de ler aqui. Habilidade, o que o professor vai avaliar, o que vocês precisam saber dessa aula? Analisar os tipos de produtos do sensoreamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistema de posicionamento global, que é o GPS, e cartografia digital e relacionar com a produção de imagens, de satélites e mapas digitais, entre outros. Ufa, quanta informação, né? Mas vocês vão perceber que essas informações estão dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia. São conceitos, nomes, mas que estão esses conceitos presentes no nosso dia a dia e você vivencia isso diariamente e às vezes nem sabe que vocês estão dentro de um processo de representação cartográfica, envolvendo tecnologias, envolvendo o GPS, envolvendo aí imagens de satélites. Tudo isso está dentro do nosso contexto. Vocês vão perceber que não tem nada tão distante de vocês. momento de sensibilização. Você já ouviu falar sobre cartografia? Pode pensar. Cartografia. Provavelmente vocês já ouviram esse termo lá no Ensino Fundamental 1, no período de vocês do 1º ao 5º ano. O que essa palavra significa para você? Cartografia. É possível identificar no nosso local de vivência objetos cartográficos? Quais? Então esse momento de reflexão é o momento que vocês vão parar o vídeo, vão refletir, vão tentar buscar na memória de vocês onde é que vocês já ouviram falar sobre cartografia. O que isso tem a ver com o nosso conhecimento de hoje? Cartografia. Descreva o que você vê ao lado do mapa. Perdão, ao lado aqui do mapa. Vocês estão vendo o mapa, vocês estão vendo aí um objeto, inclusive de localização, que é a bússola. O que vocês estão vendo nesse mapa? Vamos descrevendo aí, imaginando como se você estivesse falando para o professor, ou mesmo registrando o caderno de vocês, o que vocês estão visualizando aí nesse mapa. Será que essa representação tem a ver com o conceito de cartografia? Será que esse mapa que o professor trouxe para vocês, essa bússola que o professor trouxe para vocês aqui, será que esses instrumentos têm a ver com a cartografia? Já refletiu? O que é cartografia? A cartografia tem como objetivo representar a Terra, ou parte dela. Isso significa fazer a transcrição gráfica dos fenômenos por meio da elaboração de mapas e plantas, a fim de obter como produto um retrato o mais preciso possível da realidade. Então o que significa isso, pessoal? Cartografia é a ciência responsável em representar o nosso espaço, através dos mapas, através de plantas, através de imagens, ok? Então nós estamos dentro de Santo Antônio da Aracanguá. Como é que eu conheço o nosso município? Não tem como eu visualizar todas as informações do meu município no único olhar. Então eu vou precisar de recursos cartográficos. Para eu compreender melhor o meu município, eu vou precisar de um mapa para saber onde estão as áreas, onde se localizar a urbana, onde se localizam as áreas rurais, onde são as áreas de preservação permanente, as áreas florestadas, onde está localizado o rio, os ranchos, as fazendas onde vocês moram. Então eu preciso dessa representação do lugar onde eu estou vivendo. Tudo bem, pessoal? Então a cartografia tem como objetivo aqui representar a Terra. Então nós vamos... A Terra em formato de esfera, em formato de globo, vai ser agora representada de uma forma plano. De forma plana. Onde que a gente consiga, através do plano, olhar todo... Num único olhar, olhar toda a Terra. Ok? Lembrando, pessoal, que a cartografia aqui não é usada só dentro das aulas de Geografia. Por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, quando ele vai desenvolver uma planta de uma casa, de um prédio, de um edifício, de um bairro que vai ser construído na cidade, ele vai utilizar aí a ciência cartográfica. Então ele vai projetar toda a realidade que ele vai... O espaço onde ele vai introduzir a casa, o bairro, onde ele vai introduzir aquela fábrica que ele está projetando, ele vai transferir esse espaço para um recurso cartográfico. Então arquitetos, engenheiros, utilizam muitas plantas, né? E também os mapas é uma ciência cartográfica que não é só da Geografia. Ela é o principal objeto da Geografia. Mas ela também está relacionada a outras ciências. Tá? Então é importante o professor destacar isso pra vocês. Outro ponto importante aqui. Será que todos os mapas são cópias fiel da realidade? Não. Vocês vão perceber que não, pessoal. Porque a partir do momento que o homem está projetando, o homem está produzindo um mapa, produzindo uma planta, uma carta, aí cartográfica, ele está trazendo o máximo aqui de elementos da realidade. Mas ele não é uma cópia da realidade. Porque não tem como a gente representar tudo que tem no espaço, no mapa, numa planta e assim por diante. Então são projeções. São projetos. Então é importante ressaltar isso pra vocês. Bom, a história e evolução da cartografia. Podemos dizer que a cartografia surgiu por volta do ano de 2.500 anos antes de Cristo. Quando foi confeccionada pelos povos sumérios. O que é considerado o primeiro mapa da história. Uma placa de barro cozido com inscrições em carácteres cuneiformes, escrita sumérica, onde foi representado ao lado setentrional da região mesopotâmica. Região mesopotâmica lá, região ali do Oriente Médio, região entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Antigas civilizações, por exemplo, já produziam mapas de suas aldeias, registrando em pinturas caminhos e pontos importantes do território. Frequentemente esses mapas eram desenhos em paredes das casas e também das cavernas, perdão, e também em templos religiosos. Povos antigos utilizavam materiais como pele de animais e de cascas de árvores a fim de elaborar seus registros. Então essa necessidade de registrar os elementos que o homem tem dentro do seu espaço de vivência não é da realidade do mundo moderno. Isso já vem sendo representado, já vem essa cartografia, cartografar, catalogar, registrar aquilo que nós temos há muito tempo. O primeiro mapa, segundo a ciência cartográfica, o primeiro mapa registrado lá dos povos sumérios. Então, não tinha o papel, não ainda havia descoberto o papel. Eles produziram aqui em barro. Vindo, pessoal, informações geográficas da região da Mesopotâmia. Então, fazendo isso aqui para um desenho, podemos ver aqui as montanhas, que é a região aqui que está entre os rios, que é o rio Ufrates, o rio aqui Ufrates e o rio Ufrates. Nós temos aqui pontos de referência como ponto norte, que vocês percebem aqui que seria o pasto aqui, a Terra, usado como ponto de referência, o movimento da Terra usado como referência aos pontos norte, e, consequentemente, aqui seria sul, oeste e oeste. Olha lá, interessante. Esse movimento do Sol, aparente do Sol, ou mesmo o movimento da Terra, que alguns conseguiam entender esse movimento da Terra analisando a partir de outros astros, consegue ver aqui os pontos cardeais. Leste, norte, oeste e sul. Os rios da região da Mesopotâmia. Então, é uma informação cartográfica? É uma informação cartográfica. Revela o olhar desses povos aí no seu contexto histórico. Revela a preocupação em registrar essa região da Mesopotâmia, de conceituar pontos de referência dentro dessa região, que era uma região, inclusive, muito disputada por outras etnias, outros povos. Por quê? Região de rios. E os rios eram um sinal de prosperidade, de boa agricultura, de fartura. Principalmente em uma região do Oriente Médio, que também, em contraste, temos muitos desertos. Bom, outros registros que vocês já conheceram na história e no ensino fundamental, que são as pinturas rupestres, que não deixam de ser também objetos da cartografia. Porque, através da cartografia, símbolos geométricos, através dos desenhos, eles representavam o seu espaço geográfico. Representavam aí os objetos na qual compunham as paisagens. Então, eles representavam aqui os animais, os rios, plantações, até mesmo as lutas dentro dos seus espaços, os tipos de armas que eles utilizavam nas guerras. Então, essas pinturas também não deixam de ser, pessoal, representações cartográficas. Para compreender o estilo, o modo de vida, o grau de civilização que essas pessoas possuíam. Com o passar do tempo, o homem foi viajando para vários lugares, foi dominando os mares, a expansão marítima. O homem foi tendo contato cada vez mais com outras áreas do mundo e, consequentemente, foi evoluindo o seu pensamento espacial. O homem agora tem informações não só do lugar onde ele está, mas de outros espaços bem distantes dele. Então, nós temos aqui mapas medievais, na Europa medieval, na Idade Média, mapas que eram considerados referência sobre o espaço mundial. Então, nós temos aqui esse mapa que aborda aqui alguns continentes, os mares, os oceanos, as mitologias, os ventos. Então, esses mapas já mostravam para as pessoas lá da Europa medieval um conceito, como que era a Terra, representada aí de acordo com a evolução cartográfica. Ríos é importantíssimos. Então, já trazem informações aqui. Imagina, para chegar no mapa desse, pessoal, quanto tempo você levou de conhecimento para chegar, de registros, para chegar aí no mapa como esse. Então, é um quebra-cabeça. Eles vão, a cada lugar que vão conhecendo, vão registrando. E, consequentemente, vão montando, criando aí um único mapa futuramente. Mas imagine, para chegar nesse único mapa, quanto tempo, quanto conhecimento eles precisavam ter para registrar essa visão de mundo. Nós temos aqui também outro mapa importante do contexto da época medieval. Esse aqui, que é um mapa famoso, inclusive, nos livros didáticos, que é um mapa chamado de ópera e ópera contra a esfera. Então, aqui representa já situações de continente, como a Ásia, África e Europa. Tem os canais de água. Aqui o mar Mediterrâneo, que é o mar que separa a Europa da África. E vocês trouxeram aqui umas passagens cristãs da Bíblia, né? Como Jerusalém, como centro do mundo. O paraíso, né? Também colocando aqui para vocês o paraíso. E o Jerusalém como centro do mundo, porque é dentro de uma visão religiosa. Mapas criados aí dentro de uma visão religiosa. E o mundo cercado de água. Então, essa é a concepção. Que o mundo era cercado de água. E tem aí águas que separavam em terras emersas, que são os continentes. Professor, por que não tem América aqui nesse mapa? Porque nesse contexto, a América ainda era desconhecida pelos europeus. Então, a América é o continente mais afastado da Europa, da África e da Ásia. Então, não havia se descobrido ainda a América. Portanto, ela não foi registrada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos entender agora, depois de vocês verem a importância da cartografia, que a cartografia foi evoluindo com o passar do tempo, com as viagens marítimas, com o olhar do homem sobre novos espaços que agora ele está ocupando. Vamos entender aqui onde conseguimos contextualizar os estudos cartográficos no nosso dia a dia. Exemplos de formas de linguagem. Nós temos no nosso dia a dia várias formas de linguagens. As linguagens verbais, em forma de textos, e não verbais, que são aquelas imagens em forma de figuras, de imagens, de significados aí, geométricos e assim por diante. Por exemplo, classe, a imagem 1, uma placa de... A placa de trânsito não é carregada de textos. Ela é carregada de símbolos. Não é isso? Então, eu sei que essa placa de trânsito, ela tem o objetivo de trazer uma informação para mim, para ter cuidado, que nessa pista aqui provavelmente é uma pista que tem bastante curvas, que pode trazer acidentes, que é um perigo, que é um deslizamento, que eu posso deslizar na pista. Enfim, tem vários significados que eu posso interpretar nessa placa. Temos os gibis, que é uma expressão cartográfica também cultural, que representam elementos do espaço, do dia a dia, prédios, arquitetura, a paisagem de determinados lugares expressas em gibis, que não deixa de ser uma representação cultural. O próprio jornal, que é cheio de grafias, de números, de textos, de imagens, também posso entender, tem até mapas também nos jornais, que também possuem aí, está contextualizados a cartografia. E nós temos aqui os objetos mais tradicionais da cartografia, que são as representações espaciais. Temos aqui na imagem 4, mapa da região do entorno do reservatório de Barra Bonita, aqui no estado de São Paulo. Então, o mapa que mostra aqui é a bacia hidrográfica da região de Barra Bonita, o TGT, temos aqui hidrelétrica, os municípios que fazem próximos aqui, próximos que têm contato aí com essa bacia hidrográfica, então mostra aqui o mapa, o mapeamento. Temos o mapa tátil do plano piloto de Brasília, que quando foi criar Brasília, criaram o plano piloto, que seria o mapa tático. As maquetes, os mapas que você reproduz, que depois esses mapas aí, que principalmente os engenheiros produzem, que depois vão ser aplicados aí à realidade. E temos uma imagem de satélite, que é um modelo digital de terreno, elaborado especialmente para o material, aqui não tem necessidade de falar do Correio Paulista, perdão. Um modelo digital, os mapas que estão aí sobre a tecnologia digital, que representam aqui o rio, que representam rios, realmente essa área aqui, que vocês perceberem aqui na legenda, é uma área que tem um relevo mais acentuado, mais alto, composta aí por grandes altitudes. Essas regiões aqui, em verde, são as áreas mais... um relevo mais baixo, né? A topografia aqui é uma região mais plana. Então a gente percebe, então, que existe... Cada função dentro da sociedade utiliza aí recursos cartográficos visuais. Os grandes objetos de estudo da geografia são os mapas. Então, de todos os recursos, os mapas são a principal... O registro aí, o cartão postal, vamos dizer dessa forma aí, o objeto de estudo da cartografia dentro da geografia são os mapas. Tá bom, classe? Então vamos analisar aqui. Você sabe o que é um mapa? O conceito de um mapa? Pense um pouquinho. Você já pensou quantos mapas são importantes? O que é um mapa pra você? Na verdade, no seu dia a dia, o que é esse mapa pra você? O conceito de mapa é uma coisa. E no seu dia a dia? Quando você precisa se orientar? Que instrumento você usa? Hoje, nós estamos vivendo uma nova era. Então, no passado dos avós de vocês, né? Dos avós, dos pais de vocês, talvez quando eles fossem fazer viagens distantes aqui do município, muitos iriam recorrer ao mapa pra saber que estrada, onde estão localizados esses lugares, pra facilitar aí o seu percurso. Hoje, você também utiliza os mapas palpáveis aí, os mapas impressos, pra se localizar, pra se orientar dentro do lugar onde vocês precisam aí, dentro de uma certa orientação espacial. Será que é os mesmos instrumentos que nós utilizamos hoje? Então vamos lá. O que são mapas? Os mapas são representações cartográficas de uma dada área do espaço. Então, é uma representação do espaço. É você produzir as informações que você tem no espaço em uma área plana, em um mapa. Eles possuem uma função de representar um plano, uma determinada localidade da superfície, apresentando um ou vários seus aspectos. Eles são, sobretudo, uma forma de linguagem e, portanto, de comunicação. Então, os mapas, pessoal, são uma linguagem, uma comunicação nossa com o nosso espaço, com o nosso espaço geográfico, o lugar onde eu estou inserido. Vai trazer várias informações, ou até mesmo uma informação, da qual eu desejo estudar, eu desejo compreender. Para que a sua função seja plenamente realizada, são necessárias uma boa elaboração e uma correta interpretação. Verdade, pessoal? Porque se você tiver um mapa que não foi produzido corretamente, que os recursos utilizados para representar a informação não são adequadas, vai gerar uma confusão e você não vai entender absolutamente nada. Bom, leitura e análise de mapas. Vamos ver exemplos de representações cartográficas do nosso contexto aqui espacial, da nossa geografia. Temos aqui um mapa do estado de São Paulo. Pessoal, o mapa do estado de São Paulo, pelo menos percebe que ele está organizado em regiões. Dentro dessas regiões, nós temos aqui os nossos municípios. O município de Santo Antônio de Aracanguá. Aqui é Aracatuna, do ladinho aqui é Aracanguá. Então, dentro do Brasil, olha onde está o estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, onde nós estamos aqui? Nós estamos na região noroeste do estado de São Paulo. Então, esse mapa, para nós, é um mapa que vai nos informar onde nós nos localizamos dentro do nosso estado de São Paulo. Aqui é Grande São Paulo. Onde está São Paulo, o estado de Estado. A Grande São Paulo tem os municípios aqui, estão agregados aqui à região metropolitana. Olha a distância. Olha como nós estamos praticamente quase na fronteira do estado de São Paulo com o Mato Grosso, que aqui já começa o Mato Grosso. É um mapa bacana para a gente entender onde nós estamos, que tipo de paisagem nós temos aqui. E tudo isso, podemos representar em forma de mapas. Olha o mapa aqui do estado de São Paulo. Mapa, inclusive, tirado aí de ferramentas digitais. Aqui lá na plataforma do Google em torno de Santo Antônio de Aracanguá, para quem não sabe, é o décimo quarto maior território de São Paulo. Mostrou aqui o distrito de Majorado. Aqui é Aracanguá. Temos as rodovias importantíssimas que tem no nosso município, como a Eliezer Montenegro. Aqui o município vizinho Aracatuba. O rio que nos corta, o rio que faz a floria natural entre Aracatuba e Aracanguá. Até para nós vermos os canais, os rios. E, consequentemente, muitos desses canais viraram aí ranchos, viraram aí espaços para as pessoas ocuparem para o lazer, para a moradia. E nós podemos também conseguir aqui ver, analisar, os municípios que fazem aqui fronteira com Aracanguá. Temos o de Menúcio, temos o de Auro e Flama, Nova Castilho, Nova Lusitânia. Então, temos aqui exemplos de municípios por General Salgado. Enfim, exemplos de municípios que fazem fronteira conosco pelo nosso tamanho, pela nossa ocupação dentro do estado de São Paulo. Tudo bem, classe? Então, olha, esse mapa eu consigo ter informações como a nossa localização, os nossos vizinhos, as principais rodovias que atravessam aqui, importantíssimo do estado de São Paulo, que atravessam o nosso município, o percurso do rio no nosso município. Enfim, eu posso ter várias informações bacanas aqui analisando essa representação cartográfica. Ela é o mesmo lugar, mas com representação diferente. Olha lá, uma imagem de satélite. Nós temos aqui o mesmo lugar que vocês viram. É o mesmo lugar. Só que agora nós temos aqui o satélite. E o satélite, classe, mostra para nós uma outra informação. Vou dar uma analisada para você ver as informações. O que você consegue identificar de elementos, de fenômenos aqui geográficos, tanto naturais como aqui sociais. Você, aluno, provavelmente conseguiu identificar aqui. Aqui, provavelmente, você conseguiu identificar aqui as cidades, a localização das cidades. E nós podemos ver aqui as áreas de verde, as áreas de mata, fragmentos de áreas de mata que nós temos aqui dentro da nossa região, dentro do nosso município. Nós conseguimos perceber através dessas manchas aqui que são as cidades, que são as áreas antrópicas, as áreas humanizadas. Olha aqui São Paulo. Perdão, perdão, perdão. Olha aqui Aracatuba. Perdão, pessoal. Olha Aracatuba, a mancha urbana de Aracatuba. em comparação à mancha urbana aqui de Aracanguá. Se você for analisar, é porque essa imagem satélite está em uma posição que se eu for trazer mais próximo, eu vou conseguir ter essa realidade melhor. Olha Pereira Barreto. Pereira Barreto, aqui a mancha urbana. Também aqui, bem do lado do rio Tietê, bem mais próximo do rio do que a própria cidade aqui de Santo Antônio de Aracanguá. Olha aqui os ranchos mais próximos aqui do nosso município. Então nós podemos ter outras informações geográficas sobre a nossa superfície analisando em ângulos diferentes, analisando em modos cartográficos, conceitos cartográficos diferentes. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Temos outro mapa aqui que é o mapa do estado de São Paulo, que é uma localização das principais rodovias. Então o mapa pode nos informar principais rodovias. E o estado de São Paulo aqui, olha, temos aí uma das maiores concentrações de rodovias do Brasil. Então nós analisamos aqui rodovias importantíssimas como a Eliezer Monte Negro, que liga aqui a nossa região para mais para aqui com destino a capital e também para outros estados como aqui o estado do Mato Grosso, como o professor disse para vocês. No mapa também, ele não pode só também localizar informações como rodovia, como paisagens naturais, que eu posso identificar também as concentrações urbanas. Não, o mapa também ele é importante as informações cartográficas até aqui no momento do coronavírus que nós estamos vivendo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, está mostrando a evolução dos casos do coronavírus em formas cartográficas. Mostrando aqui, olha lá, em 17 do 3, o número de casos que nós temos aqui no estado de São Paulo. Depois, como que esse vírus foi evoluindo e trazendo mais vítimas aqui para o interior. Olha como no interior ainda não havia registros de casos nesse início do ano. Olha como foi evoluindo, foi se espalhando esse vírus para a região aqui do interior. Aí que mostra o número de óbitos e o número de óbitos aí desse 30 do 4, a evolução que teve aí do número de óbitos e mostrando aqui a quantidade. Então o mapa também consegue fazer com que a gente saiba quais são os lugares onde o coronavírus está afetando mais, está trazendo mais vítimas. É através dos recursos cartográficos que o próprio governador vai compreender quais são os lugares que ele vai acabar com a quarentena, quais são os lugares que vai ter que voltar à quarentena, quais são os lugares que vai ter que fazer aquela quarentena mediana. Então tudo isso ele vai ter uma visão utilizando aí essencialmente a cartografia. Seria impossível ele ter um conhecimento geral do estado de São Paulo se não tivesse aí essa representação cartográfica. Não é verdade? Então é importante nós compreendermos. Eu vi no jornal, por exemplo, que algumas cidades do interior estão sendo cobradas, inclusive, se eu não me engano, Gastão Mitigal, que está tendo um número absurdo de número de pessoas que estão morrendo, sendo vítimas do coronavírus, que a prefeitura vai ter que disponibilizar, segundo o Ministério Público, mapas para que a população compreenda quais são os bairros da cidade que está tendo maior concentração, quais são as áreas mais vulneráveis. Então é importante o mapa, a gente ter uma noção de algumas informações geográficas que são representadas através de mapas. Bom, conhecendo as novas tecnologias, a cartografia e as novas tecnologias. Então hoje nós sabemos que a forma de representar o nosso espaço é totalmente diferente das formas de representação lá no passado. Nós temos aqui as técnicas de orientação espacial milenares, que são aquelas criadas lá na antiguidade, há milênios, que é se orientar no espaço utilizando os pontos cardeais, de acordo com o movimento aparente do Sol, onde o Sol nasce, leste, norte aqui, que a gente percebe que a nossa frente, o nosso braço direito é onde o Sol nasce, leste, a nossa frente, o norte, onde o Sol se põe, oeste e atrás o sul, das nossas costas aqui o sul. Então se eu for abrir os braços eu vou ver leste, norte, oeste e sul. Ou melhor, leste, oeste, norte da minha frente e sul atrás. Então essa forma de representação ela é milenar e ela contribuiu muito para criar referências na organização do nosso espaço geográfico através da cartografia. Temos a bússola que é um aparelho que mede-se a referência sempre está agulha, sempre está ao campo magnético que mais é atrativo no nosso planeta que é o campo norte. Então pela bússola ela sempre vai estar apontando para o norte. Então através do norte você tendo como referência o norte você consegue ter referência a outros pontos cardeais. E o próprio movimento aqui da terra movimento de rotação e movimento de translação. Rotação é quando a terra gira em torno de si mesma provocando aí o fenômeno dias e noites. Tá bom? Então a terra leva 24 horas para ter um giro completo em torno de si mesma. E a translação é o movimento que a terra faz em torno do sol que leva aí 365 dias equivalente a um ano e tendo como fenômeno as estações do ano. Tudo bem, pessoal? Então essas técnicas milenares foram importantes no período das navegações no período em que a sociedade não tinha como buscar referência do lugar. Então elas precisavam ter aí essa observar os astros observar aí o sol para ter referência do lugar onde elas estão e para que lugar elas devem ir. hoje nós temos uma técnica de orientação atual que é o GPS que é totalmente voltada por satélites. Então a nossa geração não tem necessidade mais de ficar utilizando as técnicas milenares porque hoje nós vivemos no mundo da era digital e consequentemente a cartografia também houve aí uma grande revolução. você já usou um GPS? Ah, eu tenho certeza que vários alunos aqui estariam falando aí de experiências do GPS que vocês já utilizaram. Então olha lá pessoal, em que momento foi necessário a sua utilização? Em que momento você utilizou o GPS? Lembrando que hoje praticamente todos os aparelhos celulares que estão conectados à internet por exemplo já tem um aplicativo do GPS. Então o que é o GPS? Que é o sistema de posicionamento global que é essa sigla aí. Esse sistema foi projetado para fornecer o posicionamento instantâneo rápido e a velocidade de um ponto na superfície terrestre ou próximo dela através das coordenadas geográficas. O GPS que é o sistema de posicionamento global é baseado numa constelação de 24 satélites que estão aí no espaço sideral da Terra distribuído por seis órbitas em torno da Terra. Então esses 24 satélites estão em órbita estão girando em torno aí do movimento de rotação da Terra. A altitude da órbita é de 20.200 quilômetros. Então eles estão a 20.200 quilômetros sobre as nossas cabeças no espaço sideral. Foi calculado de modo que cada satélite passa sobre o mesmo ponto da Terra no intervalo de 24 horas. Então eles estão circulando aí no intervalo de 24 horas registrando todas as informações aí da Terra. Tudo bem? O GPS pode ser aplicado em vários ramos da atividade nos quais a localização geográfica seja uma informação necessária. Foi originalmente olha que interessante foi originalmente concebido para ser utilizado nas navegações aéreas marítimas e terrestres e também para a localização de expedições exploradoras. Então o GPS lá no contexto da Guerra Fria no final do século XX ele foi criado justamente para servir como referência na navegação nas viagens aéreas marítimas e terrestres. Porém tornou-se importante instrumento para a realização de levantamentos topográficos que é o que é topográfico? O tipo de relevo que existe em cada região geodésicos demarcações de fronteira unidade de conservação e terras indígenas implantação de eixos rodoviários bem como para o monitoramento de caminhões de cargas carros ou qualquer outro tipo de transporte. Então olha novas profissões surgindo por conta aí dessa tecnologia do GPS. Eu conheço pessoas que trabalham em agências que fazem esse monitoramento de caminhões de carros de seguro por conta utilizando aí o GPS. Então o GPS inicialmente foi para navegação para transporte aéreo marítimo e terrestre. Hoje ele tem uma função ele atinge outras profissões atinge outros benefícios para a sociedade. Por exemplo tem alguns coleguinhas de vocês que falam assim eu preciso na casa de um colega fazer um trabalho de escola depois da pandemia é óbvio né? Eu não conheço onde você mora não sei eu moro no rancho eu preciso vir na cidade não sei onde você mora então manda para mim a sua localização a pessoa vai lá no WhatsApp busca a localização printa e envia para a pessoa a pessoa vai clicar lá e o GPS vai guiar levar ela até o ponto exato. Então classe com o GPS todo lugar da Terra foi mapeado todo lugar tem um endereço fixo tudo bem? Sensoreamento remoto o sensoreamento remoto é a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto área ou fenômeno localizado na Terra sem que haja contato físico com o mesmo então o sensoreamento remoto o pessoal vai ser nós não estamos falando atividades remotas o que é atividades remotas? atividades distantes que não estamos tendo contato entre professor e aluno nós estamos nos comunicando a distância então o sensoreamento remoto é as informações que nós temos de determinados lugares de um objeto por exemplo de um fenômeno que nós vamos estar estudando sem o contato físico então as informações podem ser obtidas através da radiação eletromagnética gerada por fontes naturais o sensor passivo ou o sol ou por fontes artificiais sensor ativo como o radar são representadas na forma de imagens sendo mais utilizadas atualmente aquelas captadas por sensores obtidos orbitais localizados em satélites os satélites girando numa órbita em torno da terra levam consigo um sensor capaz de emitir ou receber a energia eletromagnética refletida da terra através da luz então a luz é que vai refletir a imagem para o satélite da terra as imagens orbitais possibilitam muitas aplicações como o mapeamento e a utilização de dados cartográficos e temáticos a produção de dados meteorológicos e avaliação de impactos ambientais então esse sensoramento remoto essas informações da terra aí captada pelos satélites vão trazer muitos benefícios para nós benefícios meteorológicos benefícios de impactos ambientais criação de mapas temáticos mapas digitais então pessoal o objetivo agora é só vocês conhecerem o conceito dessas tecnologias cartográficas digitais então olha lá o sensoramento remoto pode ser uma luz artificial ou pode ser a própria luz solar que reflete e essa luz consegue capturar devolver essa imagem para o satélite e o satélite vai produzir depois enviar essas imagens para uma central que vai produzir um mapeamento dos lugares onde eu quero conhecer melhor essa informação tudo bem? então acho que através dessa iconografia dessa imagem vocês conseguem ter aí conceito do conceito aqui do sensoramento remoto um espelho por exemplo quando eu olho para o espelho eu não consigo ter a imagem o espelho vai me oferecer a imagem sobre a minha pessoa então quando você pega por exemplo um farol e você vai iluminar esse farol a luz sobre o espelho vai bater a luz sobre o espelho e vai devolver para nós essa luz então o sensoramento remoto seria mais ou menos dessa forma é uma tecnologia que utiliza a luz eletromagnética que vai conseguir captar o lugar onde eu preciso estudar e vai devolver essa imagem que depois vai servir como recurso cartográfico bom plataformas digitais vou fazer exemplo aqui como o Google o Google é uma plataforma digital que tem várias informações voltadas salvas de satélites informações geográficas praticamente em todos os lugares do mundo estão acessíveis aos olhares dos curiosos principalmente os alunos que adoram a geografia as plataformas digitais apresentam ferramentas que possibilitam a visualização da superfície do globo de imagens satélites de fotos aéreas de dissoluções simulações em 3D já usei várias aqui algumas vezes com uma resolução que permite receber características das construções quantidade de árvores carros em uma paisagem em outros elementos então quando a gente voltar da pandemia nós vamos ter algumas experiências lá no laboratório de informática a gente pode para qualquer lugar do mundo conhecer esses lugares utilizando as plataformas digitais vocês vão ver por exemplo nós podemos estar em para Paris utilizando lá o Google Terra você pode para Paris ver de perto a torre você consegue ver de perto as paisagens que formam os vegetais as árvores que formam aquela paisagem os carros que estão circulando que circularam naquele momento que captou aquela imagem então você consegue estar em qualquer lugar com as informações geográficas que estão disponíveis nas plataformas digitais tudo isso são recursos cartográficos bacana importante que caracterizam o processo da globalização e a nossa forma de se relacionar com o nosso espaço as formas de a gente explorar os nossos recursos digitais olha aqui o professor trouxe para vocês uma imagem de uma plataforma digital de Santo Antônio de Aracanguá uma imagem do censuramento remoto uma foto aérea que foi captada a longas distâncias então nós temos aqui a entrada de Aracanguá nós temos aqui a rotatória nós temos aqui a rotatória então olha a rotatória depois aqui nós temos a nossa escola olha a nossa escola aqui dentro de Aracanguá visto aqui pelo censuramento remoto e aqui nós temos aqui a outra seguindo aqui podemos ir para major ou de major nós podemos seguir em direção e nós vamos para outras áreas aqui a área mais agrícola de Aracanguá olha o bairro novo que está sendo construído aqui na Aracanguá quantas casas já foram feitas as áreas de vegetação nas prefeituras por exemplo eles conseguem controlar o desmatamento porque aqui você já sabe a quantidade de árvores que você tem em cada propriedade essa área aqui está sendo aqui preparada para o plantio da cana-de-açúcar as áreas aqui olha aqui as áreas aqui de floresta perdão floresta não um fragmento de floresta que nós temos dentro do nosso município que foi uma área reflorestada os bairros novos aqui o laticínio olha que laticínio tudo isso pessoal aqui ó esqueci agora esse caminho que é atrás do laticínio o anel viário nós temos aqui atrás do laticínio enfim olha quantas informações cartográficas eu consigo explorar com essa tecnologia a forma de desenvolver a agricultura para o plantio da cana-de-açúcar precisa fazer as curvas de nível que são essas linhas que vocês viram que os próprios incas naquela 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 na organização da agricultura dos incas vocês lembram daquelas paisagens dos nossos indígenas aqui da América do Sul eles criaram em algumas áreas a técnica de terraciamento fazer curvas de nível para que quando a água da chuva por exemplo não leve essas plantações para um relevo mais baixo então eles fazem isso para tentar controlar e melhorar a queda d'água e olha aqui as curvas de níveis olha essa prática agrícola milenar sendo ainda introduzida na nossa agricultura favorecendo aqui maior produção da cana-de-açúcar utilizando essa organização aqui agrícola já nas áreas que nós percebemos aqui no sítio da professora Glorinha inclusive de inglês olha aqui já não tem essas curvas de níveis porque é uma área já de pastagem já de gado então bacana essa informação que a gente consegue ter aqui dentro da tecnologia do censuramento remoto olha aqui outra imagem que eu trouxe para vocês seguindo aqui olha lá o espaço da nova prainha aqui de Aracanguá prainha não nova não a prainha que vai surgir aqui em Aracanguá o rio Lambari a ponte do rio Lambari está vendo olha o tamanho da ponte o rio a prainha que vai ser tivemos inclusive esse ano eventos bacanas aqui no carnaval preocupou essa parte então futuramente essa paisária vai estar totalmente modificada com os investimentos aqui na prainha sítios próximos aqui a essa área que vai ser uma área muito valorizada aqui pro turismo olha a organização as figuras geométricas parece um pedaço de pizza olha lá em cones a organização do terreno a divisão das fazendas olha quanta informação bacana a classe a gente consegue ter com esse tipo de recurso cartográfico outro ponto importante nos traz informações para mapas temáticos como esse aqui que mostra a previsão do tempo então como que os satélites estão circulando em órbita eles conseguem acompanhar o movimento das massas atmosféricas então eles conseguem saber em que áreas vão provavelmente ter chuva em que áreas vão predominar o sol quais são as correntes frias que estão chegando aqui no nosso território olha lá essa massa de ar fria aqui polar está chegando está vindo para o Brasil ela vai circulando aqui provavelmente vai entrar aqui na região sul e sudeste provocando aqui mudança de tempo chuva para essa região aqui do centro sul do Brasil e uma chuva aqui uma massa de ar quente e úmida aqui da região norte do Brasil vai provocar fortes chuvas com pancadas aqui até raios vai ter o sol durante o dia provavelmente e a tarde provavelmente aqui cairá chuva e já a região nordeste é a região mais ensolarada uma região que vai predominar mais o sol só em exceção aqui da região litorânea nessa parte aqui que vai ter condições de chuva então vocês percebem classe aqui nós podemos ter várias informações bacanas utilizando essas representações cartográficas e eu consigo ter essa previsão do tempo não só para o Brasil eu consigo também ter um olhar sobre a América do Sul olha a cordilheira dos Andes coberta aqui por neve porque está em grande altitude então aqui o clima é um clima muito frio a região lá onde vocês viram de Mataquite está bem nessa região aqui da região dos Andes nessa cadeia montanhosa aqui já é o oceano pacífico aqui é o oceano atlântico olha aqui o início da África então quanta informação bacana nós temos com o olhar dessas tecnologias digitais então nós podemos explorar elas são hoje utilizadas em vários setores da sociedade para estudos em vários tipos de estudos e é bacana nós compreendermos aí essas informações olha o desmatamento também através do saneamento remoto por exemplo aqui dá para acompanhar o desmatamento na Amazônia olha o desmatamento essa parte em verde é ainda a floresta essa parte em amarelo já é a ação do homem né a provocação aí do desmatamento olha uma imagem do saneamento remoto mostrando uma imagem mais próxima área de clareira dentro aí da floresta e como é que está a evolução o avanço do desmatamento sobre essa região da floresta sobre a região aqui do rio Amazonas então tudo isso são melhorias que o homem conquistou ao longo da sua evolução tecnológica que facilita o trabalho e consegue até criar projetos para tentar aí recuperar ou impedir que não é fácil o desmatamento então você percebe quanta informação bacana nós temos hoje com a cartografia digital utilizando aí o GPS utilizando o censuramento em moto lá no Google Form tem as atividades o professor está à disposição e pessoal muito obrigado pela atividade a presença de vocês na aula por assistir o vídeo e eu espero que o professor consiga aí ter explicado legal aí as habilidades tudo bem beijo no coração de vocês e aí e aí